Fala galerinha, bem-vindos aí, vamos lá, vamos ver se a live já iniciou, vamos lá, vamos chegando aí, vamos dando like, vamos compartilhando, vamos lá, vamos ver se já tá rolando a nossa live aí, vamos aqui com a Fire TV hoje, vamos brincar um pouquinho, vamos lá, vamos ver se a live já iniciou, show de bola, perfeitamente, pegar o link aqui pra mandar pra galera lá no Telegram, caso você não esteja ainda no Telegram e queira participar do nosso grupo, o link tá aqui na descrição e... só deixou... o link tá aí na descrição, beleza? tamo aqui na Fire TV, tá o link na descrição do modelo que eu tô usando, Fire TV Lite, beleza? nós já vamos jogar aqui, vamos mostrar as configurações, inclusive... deixa eu compartilhar minha tela pra vocês, né galera? fica mais fácil aqui... vamos lá... vamos lá... vamos lá... deixa eu minimizar aqui, chat tá ativo aqui, então pode ir mandando aí pessoal... ah, antes disso, só deixa eu ver como é que tá chegando o som aí, peraí... vamos lá galera, ao vivo é assim... deixa eu ver se tá saindo o som aqui da captura de tela... deixa eu ver como é que tá saindo o som... deixa eu ver como é que tá saindo o som aqui da captura de tela... ó, beleza, acho que tá saindo o som, tá tudo normal... qualquer coisa vocês vão me falando aí... beleza, estamos aqui no 5 GHz, eu tenho a 2.4 e 5 GHz... estamos aqui no 5 GHz, ok? já estou conectado no 5 GHz... vamos voltar... conectei meu controle do Xbox... aqui... deixa eu baixar o... e vamos lá... vamos lá... vamos pro que importa, que nem se diz o outro... vamos começar... vamos começar fazendo os testes aqui... lembrando que é um Full HD, beleza... esse dispositivo é o mais básico que tem da Amazon... vamos lá... e... eu vou começar... antes de ir pros aplicativos... eu já fiz vídeo aqui mostrando como instala os aplicativos... mas vamos começar pelo básico... aqui... navegador... certo? da própria Amazon... e... e vamos conectar... vamos começar por aqui... quem for chegando vai... vai mandando like aí... vai mandando mensagens... pra gente poder... trocar uma ideia aqui... né... a intenção da live é essa... é... tirar dúvidas aí também... ok... então vamos lá... bom... não... eu não vou no... eu não vou no Fortnite... porque eu sou muito ruim cara... no Fortnite... beleza... eu não sigo GHz... era pra suportar... vamos lá... conectando aí... como vocês estão vendo... eu sei que demora um gole bom aqui... opa... foi rápido... deixa eu baixar o volume da TV... pra não ficar voltando... um pouquinho granulado... mas vamos lá... Halo bruto... eu tô numa TV 4K... né... aqui na minha frente aqui ó... tá uma TV 4K... e o... no caso... o dispositivo é Full HD... então... mais o stream dá uma perda... mas se eu sentar mais... pra trás... de boa... continuar na campanha aqui... que eu já fiz a campanha... uma boa parte... live tá lisa aí pessoal... tá né... show de bola... tô jogando aqui no controlão... como eu falei... deixa eu tirar a musiquinha de fundo... tá saindo o som do jogo... peraí... deixa eu ver... é... não sei se tá saindo... eu vou... qualquer coisa... eu aumento a TV aqui... aí vai conseguir capturar pelo microfone... show de bola... vamos lá... vamos montar nesse veículo aqui... rapaz... como que é ruim... a dirigibilidade... desses carros aqui... no Halo né... não... morrendo... todo mundo junto... doideira... deixa eu sentar... até um pouquinho mais longe... tá bom o som do jogo aí... vai falando aí galera... tá... eu não sei pra onde que eu tenho que ir... aqui... beleza mano... opa... apertei o botão errado aqui... putz... saí do jogo... sem querer... mesmo ele dando ó... que não é compatível a rede... o navegador... tá rolando... vamos entrar de novo aqui... ah... verdade... putz... tinha esquecido já... já foi um tempinho que eu joguei... sabe... eu não tô lembrado direito... eu joguei assim que lançou... beleza gurizada... bora lá então... atrás de você... ok... jogando o navegador da Fire TV hein... sem aplicativo... sem nada... direto no navegador... usando o xcloud... opa... minhas... 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 iam doof... mas qu estimates... minhas... minhas... Vamos lá. Vamos lá. Peguei sem querer o carro aqui. Peguei sem querer o carro aqui. Boa. Está rodando liso. Olha como tem uma condução na mão. Boa. Boa. Sai do Halo aqui e vamos para outro jogo. Vamos para outro game aqui. Vamos lá. Vamos no forzinha. Vamos no forzinha. Vamos ver como é que vai rolar aqui. No Halo foi de boa. Usando o próprio navegador aqui da Fire TV. Ou seja, não precisa instalar nada. Nenhum aplicativo. Para quem vai usar só o Xcloud. Olha lá. Conectou aí. Show de bola. Fala Edson. O Series S eu não vendi não. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está bom. No navegador. Sem aplicativo. Sem nada. Navegador aqui da bagacinha. Da bagaceira. Bora lá. Desligar o som aqui, né. Só uma corridinha. Fazer uma corrida. Dá para se divertir, hein. Eu vou pegar essa corrida que tem aqui na frente. Olha. O Series S eu não vendo não, né, cara. Tudo isso aqui de corrida. 8km. É longe, para diabo. Tem uma mais pertinho, não. Vou pegar essa. Também acho, também acho. Ah. Não. Igual eu falei, o controle. O controle, ó. O console... Console, né. Nativamente e tal. Não tem... Não tem choro, que nem se diz o outro. Nativo é sempre melhor. Ah, vou nesse carro aqui. Nem vi essa live. Tá em 720. Ou tá 1080. Eu acho que tá 720, né. Vamos lá. Ver se eu consigo fazer uma corrida aqui. Ei, segura. Não, pô. Nossa, tá dando um lagzinho feio aqui. Olha o Edson ali na frente. Olha o C ali, Edson. Olha. 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 Nossa. Sai, cara. Pô, ficar em último mesmo aí é brabo. É, o Series S eu achei para essa semana aí por 1.800. Achei no sitezinho aí. Esse jogo é massa, cara. Eu gosto desse joguinho aqui, viu? Vai vir a DLC top agora, do Hot Wheels. Vai ser bem divertido. Freia! Posição que eu terminei. Terceiro, pô. Tá bom. Boa. Curti. Tá em 720, né? É o... Esqueci de mudar aqui no OBS. Show de bola. Navegadorzão aqui, rodando bonito, beleza. E agora... Agora vai ir lá pro GeForce now. Então, deixa eu entrar lá nos apps. É um pouco ruim que não tem o logo aqui, mas eu já decorei qualquer desses aqui. Fala, Jonas. Beleza? Seja bem-vindo aí, cara. Hot Wheelzinho aqui. Um Eurotruck. Acho que eu vou no Hot Wheelzinho, que é mais... É mais rapidinho, né? O controle tá pegando todos os botões, mas eu tô usando o do Xbox mesmo, ó. Tá pegando todos aqui. Os que não pegam, normalmente, é da Ipega. Os da Ipega não... Não pega. Trocadilho, sacana, hein? Mas eu acabei vendo isso aí, cara. Tá rolando... Com o Ipega. No Fire TV, tá? Ué, mas cadê? Ficou escuro a tela aqui, tudo. Aí. Chorebola. Vamos lá, tá carregando aí. Tchêica. Eu não sei como fazer esse negócio aqui na minha Steam. Tá dando ruim. É, acabei de fazer pelo Browse. É, tá dando... Eu mudei a senha da Steam, cara. Tá dando um erro aqui no GeForce Now. Pior que eu não sei como é que eu... Faço um login dentro do GeForce Now de novo no meu Steam. Tá dando esse... Esse bagulho aí. Ó, tá funcionando bem. Tá funcionando bem. Eu senti um delay um pouquinho maior, cara. No... No... No Browse do que no aplicativo. Esse negócio do... Esse negócio do GeForce Now eu vou ter que ficar pra outra hora, galera. Que eu não... 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 Não sei como é que eu faço pra me relogar na Steam dentro do... Dentro do GeForce Now. Porque eu mudei a senha. Atualização. Lá. Olha lá. Tá pedindo atualizaçãozinha e tal. Vamos atualizar o aplicativo, então, né. Mas não tem a atualização aqui. Vamos lá. Vamos testar um outro game aí. Vamos pensar um aqui. Esse é o mais curtinho, né. Aqui, ó. Comecei a jogar esse Sniper Elite. Vamos... Vamos ver. No app agora, hein. No app beta. Show de bola. Sniper Elite 5, campanha. Eu comecei ali no cloud. Eu até baixei no console, mas ainda não joguei no console. Só pelo cloud mesmo. Não há muito mais para fazer agora. Não há muito mais para fazer agora. Obrigado. Fala, Walter. Seja bem-vindo aí. Estamos aqui, ó. Fire TV. Light. Puta merda. Como eu sou ruim, cara, nisso. E estamos usando pelo app agora. Testei pelo navegador. Funcionou bem, só que eu senti um certo delay, né? Vamos ver aqui. Ah, tá. Pra mim melhorar a arma, né? Isso aqui. Eu não vou mexer nisso aqui agora, não. Cara, tá rodando bem. Não, não é Battlefield, não. Como que chama isso aqui mesmo? Esqueci o nome desse jogo. Peraí, deixa eu ver. É o... Sniper Elite 5. É o novo que saiu aí. Tá lá na... Tá na Game Pass. Cara, ó. Tá fluidão, tá vendo? Tá vendo? Bicho, olha o míssil. Bicho, olha o míssil. Então, o do Playstation 4 dá certo, cara. R$ 150,00. O Ipega tá mais ou menos nessa faixa de preço aí. R$ 150,00, R$ 200,00. Eu achei no MercadoLibre R$ 150,00. Mandei lá no Telegram. R$ 150,00. Que merda. Que merda. Caralho. Agora ficou meio granulada a imagem aqui. Caralho. Piada puta! Tome! Olha, na Fire TV eu não testei não, eu não tenho PS4 aqui. Ahn... Fox Engineering é isso, eu não conheço. Olha lá, tá rodando bem. Tá chupeta. A imagem pra mim tá um pouco ruim, mas é porque é o seguinte, aqui de frente comigo tá uma TV 4K e eu tô jogando uma Fire TV de 1080 e uma TV 4K né, então fica mais ruim mesmo. Ah cara... Mas tá indo bem ó. É, mais fácil confirmar alguém que testou tudo certinho pra não dar ruim. Cara, aquele triângulo lá, eu tô achando que eu tenho que fazer alguma coisa lá. Vamos ver. Ah, tem uns vagabundo aqui ó. O que eu tenho que fazer aqui? Você tem que estourar esse carro aqui. Acho que é isso. Futebol, cara, faz muitos anos que eu não jogo futebol. Sabe quando que eu joguei futebol? Lá na época do PS2. Joguei muito futebol lá, cara. Depois eu parei de jogar. Eu fiquei muito tempo focado em jogo de corrida, sabe? Gosto muito de jogo de corrida. E agora que eu... E agora que eu saí um pouco e tô jogando outras coisas. Porra, tá difícil de ver aqui. Morreu ou não morreu, cacete? Cara, eu curto uns jogos antigos também. Porra, um cara aqui. Vai vir um maluco daqui. Cadê ele? Olha só o cara ali. Eu tô perdido, mas esse tá mais. Será que eu tenho que explodir esse caminhão aqui também? Jogo de PS3. Então, cara, a Sony podia ter trago o PS Now pra cá, né, velho? Pra poder jogar os jogos de PS3 lá via nuvem. Uma pena que ela não fez isso. Ia ser massa pra caralho. Tem maluco pra tudo quanto é lado ali, ó. Puta merda! Bem no ovo do cara. Nunca mais, velho. Cê tá louco. Cadê os caras? Me ferrei aqui e chamei a atenção dos caras. Agora eu não sei onde que os caras tá. Ah, roda no azul? Porra, então estende essa porra logo, bicho. Fala, Gabriel. Bem-vindo aí. Clarity Boost? Clarity Boost? Ah, não. Não dá. O Clarity Boost, ele vai chegar no app. Mas ainda não chegou. Deu maluco. Aquilo lá melhora bem, né? É, se eu tivesse Clarity Boost aqui já ia me ajudar bem aqui, cara. Chegou mais tropa. Tem algum doido aqui, ó. Não sei onde que ele tá. Ah, não. No... No... Só dá no add pelo PC ainda. Né? Ô, louco. Cadê? Cadê? Nem sei de onde tá vindo. Cadê o maluco, velho? O maluco, cadê? Não, não. Não, não. Não tem munição, cara. Ah, eu morri mesmo Colocar VPN Ah, sim, sim É o Luna, né É o Luna Ah, mas eu não sei se vale a pena Eu testei o... Como que ele chama, cara? Vamos mudar de jogo aqui Um pouquinho O Stadia Achei bacaninha, só que usei a VPN também Mas no fim Você não tem muita coisa nova Sabe? Os jogos são praticamente o mesmo E aí você vai usar a VPN Sei lá, eu não vi muito sentido não, sabe? Aí eu preferi ficar por aqui mesmo Porque não tem nada de... De novo, não é mesmo? Cara, esse joguinho aqui Que joguinho que é esse, hein? Acho que meu filho vai curtir um joguinho desse tipo aqui, ó Ah não, aqui os tartaruga ninja Vou jogar com o moleque, ó O Stadia tem, tem sim, ué Tem sim Ele tava um mês grátis Aí eu testei ele Só que não... Tem pouco jogo, cara Testar o Reino Vamos lá Cadê o Reino? No navegador aqui eu tava usando o Reino Olha lá, vamos lá Então não tem muito jogo, sabe? Então... É, sei lá Um serviço meio... Ah, o Master Chief Deixa eu ver se tem aqui Acho que tem, né? Não sei se tá no cloud, mas acho que... Eu testei pelo navegador, ele foi bacana Dragon Ball? Não sei se tem Aí, ó Eu não tava conseguindo fazer isso pro navegador Esse... Esse... Cadê aqui? Esse botão que é dois quadradinhos Não sei o nome dele Aí, quando eu apertava no navegador Ele saía Do navegador Me saber onde que eu tenho que ir Eu tenho que buscar algumas... Acho que eu preciso pegar algumas armas ainda Não lembro agora Eu joguei já faz um tempinho, cara Eu não tô lembrado o que eu tenho que fazer Sei que ficou faltando algumas coisas pra pegar Mas eu não lembro o que Ah, aqui, ó Porra, eu tô longe pra diabo Mas eu tive que rasgar daqui Andar tudo isso aqui de pé Se eu tô lá Nossa, acabar com a minha vida Tá, vou pôr aqui E depois eu volto Porra, esse aqui A campanha eu fiz, sabe? Mas ainda falta... Falta pegar esses... Tipo, esses coletáveis da vida, sabe? Mas é legal Bacana, eu curti, cara Esse Halo aqui É, mas eu sou ruim também, cara Desse tipo de jogo aqui Eu não tenho muita coordenação Aí eu fico pra lá e pra cá Pra cá, pra cá Acho que aqui não tem nada mesmo A live tá em 720, né? Fala, Tainan Bem-vindo aí, cara Era pra fazer a live em 1080, né, cara? Ia ser mais top Mas agora já foi Não consigo mudar Ali, ó Uns bichinhos Escrutos aí Acho que eu vou pegar Aquela nave ali, ó Acho que eu consigo Mais rápido Outra, então Carrão bruto Ó, o carro Eu não sei guiar Esse carro daqui Do Halo Como é que eu monto aqui mesmo? Opa Cadê? Ai, pega Vai, antes que eu morra, porra Nem sei de onde tá vindo os tiros Ufa Mas tem mais ainda É, garotinho Vamos ver o que vocês estão falando aqui Tá indo aqui Você joga Xcloud no PC Ou no quê? No céu? Eu tô aqui, no momento Eu tô fazendo na Fire TV Mas eu jogo Eu jogo no PC Eu jogo no celular De vez em quando Vai, depende do Da situação Eu prefiro jogar pelo app Ô Jonas Eu prefiro jogar pelo app Cara Melhor Isso que eu tô no beta aqui, tá? Eu prefiro Porque aí funciona Tudo show de bola R1 Não O jogo é massa, cara Eu que sou ruim pra caralho Não sei Como é que eu monto Nessa merda Essa nave aqui Não, porra Sai daí Mas monto aí Ô tiozinho Bora lá, amigão Bora Nem sei em quem que ele tá É muito ruim de guiar esse aqui É meio nada a ver O jeito de pilotar o carro Espera aí, bichinho Senão não é passo em cima Não é meio doido Vamos sair desse carro Ruindo, caralho Sai, maluco Boa Mais uma base Recuperada Ah, o R1, né? Ah, sei lá Boa Aqui, ó Tem mais um aqui Não tá nem graça, né? Não Fuguei errado Eu não lembro, cara Não lembro como que muda Ah, vai Boa Cadê esse viado Me tirando aqui Sou ruim pra cacete, cara É Eu jogo o R1 no PC Com o mouse Ah, é massa, cara Ah, não Se der pra jogar É muito melhor, né? PC com o mouse E tal Com o console Fica do caramba Sem dúvida Ô, louco Da onde que o cara Tá atirando? Ih, mas a arminha é ruim Ah, e morreu ainda Vamos lá na água Tem um negocinho verde lá Vamos ver O que é aquilo Ó, um portal ali, maluco Acho que eu não tinha visto isso aqui antes Ah, que porra é essa? Ah, que porra é essa? Nada Não, pega minha arma aí Esse revolvinho aí Não vai Toma, vagabundo Me respeita Esse gancho aqui É muito louco, cara Você consegue jogar Só com esse gancho aqui E esse portal, velho? Deixa eu olhar nele Que eu não fui ainda Ah, dá pra ativar Ah, sim Ah, aí é uma conquistinha aí, cara Puta merda Que loucura Show de bola Pô, esse jogo é massa Ó, dá pra jogar É, o coisa dá Porque ele aceita, né O teclado e mouse O próprio jogo aceita Mas quem joga pelo PC No navegador Você tem uma extensãozinha Que você pode jogar Qualquer jogo No teclado e mouse Extensãozinha Que você instala ali No Edge No Chrome E já era Só alegria Pô, má pena Eu queria usar O GeForce Now Aqui também Mas Eu não sei Como que eu faço Lá agora Ixi Vai dar ruim Só pelo som maléfico Aqui Já sei que vai dar ruim Nossa, onde eu vou cair Aí quem curte o teclado e mouse Consegue É, no online É foda, né O teclado e mouse É meio que Não, mano Era outra coisa Que eu queria fazer Ah, tá Beleza Era ali que eu tinha que ir Boa Boa Era aqui Que eu tinha marcado No mapa Deixa eu ler Outro portal Ou não Bom, show de bola Deixa eu tentar salvar Aqui Não lembro Como é que salva Também Acho que já salvou É, no online É bem embaçado E olha lá Ficou Uma tela pequena Aqui Em cima Que viagem Não era pra fazer isso Não, beleza Mas eu não quero isso Eu quero sair do app Ah galera Acho que Acho que rolou Tá rodando Belezura No app Pena que o GeForce Now Não rodou Porque eu mudei a senha Lá do app Mas aí Tá tranquilo Tá bonito Fechou Acho que eu vou finalizar Aqui Não tem muito mais O que eu poder mostrar Pra vocês Certo galera O negócio é Pega uma firezinha Dessa aqui Pra poder brincar Se divertir E Chora a bota É a mais barata Do que as que eu conheço E que eu recomendo Que é boa mesmo É então Ah não Ela vai fazer Ela vai fazer uma coisa melhor Do que o Android Pelo que eu pesquisei aqui E Inclusive Eu até Fiz lá a notícia O que que ela vai fazer Ela vai fazer Como se fosse um console mesmo E ela vai pôr O sistema do Xbox Lá O sistema operacional Né Do Xbox E E Então por exemplo Quem tem um controle Original vai usar Quem tem um headset Vai conseguir usar Quem tem um volante Aqui atrás Ó Vai conseguir usar Né Tudo Porque o sistema É o mesmo Né Então vai conseguir usar Tudo igualzinho É Então vai ter a mesma experiência Que o console Inclusive Alguns jogos Mas Bem assim Joguinhos de celular Por assim dizer Aqueles Levinho Pequenininho Já vai vir Pré-instalado Pelo que os caras Tá falando Então Já vai vir Pré-instalado Por quê? Porque Aquele dia Que acaba A internet Que cai a internet Você vai lá E Putz Então Meu console Tá aí Não consigo jogar Porque eu não tenho internet Caiu a internet Arrancaram O fio do post Por exemplo Aí você tem Um dois Três joguinhos Mais Mais simplesinho Né Pra rodar ali No 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 videogaminho Entendeu Que é Seria tipo um joguinho De celular mesmo Mas Pra você jogar Na tela grande Né Até que a Conexão da internet Volte Até que eles Arrumem o fio Eu achei bacana A solução Porque numa Dessa Ah Fica Fica bem Tranquilo Pra jogar Mesmo quando Acabar Dá Dá pra jogar Ainda Sem dúvidas O Android É estável Mas a Microsoft Não quer Usar o Android Né Vai ser Baseado No Windows Vai ser Baseado No Windows Entendeu A loja Pra você conseguir Comprar Pela loja Entendeu Por exemplo É que eu teria Que mudar Aqui ó Mas É Se você entrar No No Na loja Do Xbox Ali Você compra Entendeu Tem Tem a Xbox Store Ali Né O Microsoft É Xbox Store Você compra Por lá Entendeu Se ela Colocar Um Android Aí tem Que pagar Aí Nossa É complicado Porque a Google E a Microsoft Tem uma Treta Já de Anos Entendeu Então Não vai Rolar Com o Android A não ser Que ela Pegue Um Android E o Microsoft Fique Ela Inteiro Não dependa Da Google Pode ser Mas Eu acho Difícil Forró Stick Fire Stick Não Tem Tem Youtube Aqui sim Tem Youtube No Xbox Também Tranquilo Isso Fechou Galera Finalizar Por aqui Na hora do almoço Bateu um rangão De a pouco Valeu Agradeço Todo mundo Que compareceu No vídeo Deixo as dúvidas Aí Já fiz Até dois Videozinhos Eu vou editar Eles agora De tarde Para poder postar No final De semana Para vocês Testando Testando Que que é mesmo Que eu testei Já até esqueci Ah Logo sai Valeu Galera Fica com Deus Bom fim E bom fim